Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre investimento CDI. Investimentos ligados ao indexador, seja LSA, LSI, CDBs, enfim, ligado ao CDI. Será que vale a pena investir agora em 2022, barra 2023? Será que vale a pena utilizar esses investimentos CDI ou não? É sobre isso que nós vamos falar e presta atenção. Por quê? Porque se você não entender isso aqui, poderá estar perdendo dinheiro, certo? Então peço para você a compreensão que vem aqui embaixo, né? Primeiro caso, que é a moeda de renda e troca. Curte o vídeo, dá o like no vídeo, me ajuda a bater a meta dos 10 mil inscritos. Então se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua inscrição e pelo seu like. Qualquer dúvida sobre o vídeo, sugestionar os vídeos ou dúvida sobre investimento, escreva nos comentários. Eu vou estar lendo e respondendo todos vocês, beleza? Então, investimento CDI. Vale a pena utilizar agora em 2022, barra 2023? Na minha opinião, é não. Mas agora eu vou explicar o porquê disso. Você até entendeu o porquê. Hoje, né? 29 de setembro que eu estou gravando. Tivemos a reunião do cupom há oito dias atrás, então dia 21, ou seja, quarta passada, onde o cupom se manteve a taxa Selic no Brasil em 13,75%. Que já tinha vindo há em torno de 52, 53 dias. Foi há 13,75. Então se manteve. O que o cupom já falou? Que a estimativa é de queda na taxa Selic. Pode ser que não seja para a próxima reunião, que vai ser início de novembro. Pode ser que lá em dezembro, próximo dia 20, 21, tenhamos a queda já da taxa Selic? Sim. Mas principalmente em 2023 a taxa Selic vai cair. E se a taxa Selic cair, a taxa CDI cai junto. Certo? Porque ele acompanha. E aí se você pega um investimento hoje a 110% CDI. Vou pegar a calculadora aqui. Não peço compreensão pela tosse. Então não estou muito legal não. Então o 110% CDI é equivalente a 1,1. Hoje eu cedei 13,65. Certo? Então deu 15,1. É bom? É. Mas calma. Por quê? Porque se a taxa Selic vai cair e é estimado. Veja bem. Hoje eu daria um rendimento de 15,01. Mas é estimado para o fechamento de 2023. Então o final de 2023. Na faixa de 9%. Se eu tenho 1,1 que é o 110% CDI hoje. E ela cair para 9. O meu rendimento vai estar 9,9. E não mais os 15. Então o CDI é isso. Ele tem movimentação. Tanto para mais como para baixo. É normal. Mas hoje no patamar de 15. A taxa Selic que vai cair. O CDI vai cair junto. Então hoje você pode estar ganhando 15%. Mas depois vai caindo. Outro vai em 2003. Pós reunião. 3,75, 13, 12,5, 12, 11,5, 11, 10,5, 10, 9%. Taxa Selic. E aí? E aí teu rendimento de 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9,9. Então vai cair. Por isso que você tem que analisar. Nesse momento o investimento ligado ao CDI não é bom. Exceto reserva de emergência. Por que? Reserva de emergência você tem que ter acesso a qualquer momento. E elas estão no Tesouro Selic. Rende a taxa Selic. Nubank, CDBs com liquidez de ar. LCI com liquidez de ar. Rende em cima do CDI. Então nesse caso para reserva de emergência tudo bem. Não tem problema. Agora, seu investimento que você quer rentabilizar. Não pegue CDI nesse momento. O investimento ligado ao CDI se pega principalmente quando a taxa Selic está baixa e tende a subir muito. Por exemplo, estamos com a inflação basicamente controlada. Agora na faixa de 7% e tende a reduzir até mais do que agora em 2022. E podemos encaminhar sim para 2023 uma taxa de inflação ali na faixa dos 5%. Agora vamos supor que acontecesse algum evento não programado que fizesse a inflação subir para 15% ou 10%. 10% para não gerar medo para vocês. Voltasse a 10% de inflação. Se a inflação subisse tanto igual eu acabei de falar. Aí sim, taxa Selic seria elevada muito alta para forçar com que a inflação perca força. Aí o investimento CDI é interessante. Então, leve esse detalhe com vocês sempre. Taxa Selic caindo, inflação caindo, CDI não. E sim, pré-fixado. Taxa Selic baixa, inflação alta, que aí mostra que a taxa Selic vai subir. Taxa CDI boa. Porque aí você pega 130, 140% CDI. Tá, Lucas? E o IPCA? O IPCA você pega quando você quer proteger contra a inflação. Nesse momento, por exemplo, tem CDBs e IPCA mais 9%. É excelente. Por quê? Se a inflação costuma ficar em 5% mais os 9%, você está tendo 14%. E se a inflação disparar, você está protegido. Certo? Então, vou finalizando por aqui, vem aqui embaixo. Curta o vídeo, dá o like. Se inscreva no canal. O jogo é bater a meta de 10 mil inscritos. Grande abraço, até o próximo vídeo.